Começar a gravar, já está a gravar, recto. Grava o capitão a falar no meio. Não dá. Ih, apá. Um rapaz a molhar aqui. Ah não, a tirar foto. Um grande senhor. Estás com medo do quê? Um grito de fúria. Voltando agora à parte. Vamos lá, boys. Vamos lá. Mano, o que é que é uma gravação se não podes gozar? Foda-se. O Mr. N.S.K. vai meter o som? Fomos ao Elvis. Fomos ao Elvis, o Benny a comentar. O Benny a gozar com o cara. Ai, aparece o meu Salah, mano. Guarda-redes. Atira a foto. Pumba. Guarda-redes não aparece o Salah. Eu sou teu mesmo. Estás a dizer isso? Então significa que todos os muçulmanos apareciam salvar isso? Não, não tem nada a ver. Ai, ai, ai. Não tem nada a ver. Não fez o que eu disse, mano. O cabelo, a barba... O cabelo. Olha, o cabelo não vai. Não vai a... Não tem nada a ver. Tã-tã-tã. Ai, eu era a rede da última. Mas eu também curti a bola em trem. Nunca entrei em último. Eu também não, mas acho que deve ser fixe. Olha o drone. Nós viemos com estes esforços e já estrasse em meu drone. Eu, mas sim... É sério, foda-se. Vigam para partilhar o coiso. Eu ria-me tanto que a bola estava no meu drone. Pum. Ya, isso num jogo de coisa não acontece. Mas o jogo também estava bem lá o drone. Olha, comecei a revoltar a porcaria do jogo. Mas é que não tem câmara. Tem sim, caralho. Por que tem? Ah, estes são profissionais, estes são muito cumprimentados. Ah, nós é sempre assim, nós vamos cumprimentar. No caso, quando eu era capitão, também não ia cumprimentar. Era estúpido. Não ia, mano. A sétima é por aqui. Ah, foi. Ah, o Tomás. O que estás a falar? Aí também dá-se um. Tomás, será que algum gajo usou o teu cesto? Se o cabrão usou o meu cesto, eu vou-lhe partir a boca. Estou a brincar. Não vou a mísser. Não vou, estava a brincar. Não, mas eu vejo lá que não estou a brincar. Ai, eu estou a me lembrar o bestio. Pá, deixa-te disso, pá. Veni, porra. Agora filmar a cara dos jogadores. Foi bonito. Filma a cara dos jogadores, pá. O que é o gajo que estava a fazer, caralho? Não sei. Vai cumprimentar o guarda-redes. Então, mano. Mano, é assim, eu estou a pôr aqui os peixes. Estas timers do fico que eu quero. Eu não disse as neiras. Pois não se investe a cena, tu não pode-te dizer as neiras. Ai, vamos jogar com as nossas bodas. Pô, Deus. Tanto a bola está lá para cima. Não é? Eu não vou buscar as neiras. As bodas dele também são nossas, já achou? Não são nada. Mas são as neiras antigas, menos uma. Como é só o jogo? Ai, a puta, eu não vejo um pão. Como é que eles se chamam? De fato, é bem, irmão. Estrangeiros. Estrangeiros? Fogo, meu. Como é a falsa de boda na sua defesa? Pau. Tem a jogar. Se não der a bola. Fogo, eu devia estar a trabalhar para a Sport TV. Oh, mano. Não, para cima lá é isso, então. Está a hora que ele dê-nos um mínimo. Deixa eu filmar. Agora estamos a ver uma telha. O Salah, não se calhar. Este gajo é assim. Não, não, não. Salah, não se calhar. Foda-se. Tens de filmar aqui, ali, na perna das duas foras de jogo. Ai, a puta, é que o movimento, tipo. Não filme só ele, mano. Filma o... É isso, eles filmam o espaço. Ai, que fora de jogo, mano. Ai, é, primo. Eu nem sei se apanha isto. Oh, Flávio, mano. Estou a fazer tanta porcaria. Você tem que olhar para a linha, mano. Bora, bora, Flávio. Isto é uma merda, porque eu não posso estar a ver o jogo. Não é o teu jogo. Está bom, saiu. Esse bandeirinha está bom. Rainha, meu amigo. Rainha, meu amigo. Rainha, meu amigo. Rainha, meu amigo. Ai, é fruto fogo. Não dá para estar mais wide. Não dá para estar mais wide. Não dá para estar mais wide. É linda, sem make-up Ai é puta boa, eu já estava lá à frente e não apanhei Não apanhei isto? Não, eu apanhei, não apanhei, foi a passe E é golo por parte da equipa de juniors do Sintrense E marca com a camisa E nem tem número, mano Quem é que marcou? E marca A10, a.k.a. Alex Alexandre Casemiro Passo para ti, repórter, que provavelmente está no campo Uma bela assistência, por parte de quem cada assiste Uma boa retura Eu tenho que estar a gravar Eu sou o gajo que relata melhor isto e estou a gravar Por que você está a gravar? Agora deslize o pau à frente, mas tem nível Está uma telha à frente, não dá para ver muito A culpa não é minha É a Flávio É uma boa investida pelo lado direito Por que é que eles são no nosso banco? Pois também não sei, eles tinham este banco e quer ser um ali, são fedidos Isto na América é o que? Sim, estamos a gravar a beleza, ok, pelo menos isso Dá para ver? Perceba Ativa 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 Foda-se, bom dia E a bancada está muito cheia De velhos 45 milhões Não exageras nada Só deve estar tipo a Espanha toda cá Mais que a população brasileira Tudo para ver este jogo E o estádio está ao rumo Oh, isso foi grande a bola Entre os sem pernas Isso foi grande a bola? E os sem pernas Pá, agora não se vai ver o lançamento do Flávio Peço-me essa desculpa, Míster Peço ao presidente para arranjar uma bancada Para ver, para gravar o jogo Só para as câmeras menas É, mas De vidas Os trilhos têm Ah, era isso que ia dizer Os trilhos têm uma cena só para gravar o jogo Tem o mamuzinho aí, não é? Por acaso ganha-se campeão bem podre? Qual? Não gostei Não gosto nada Ai, eu curto B Depois tens logo ali as pessoas também Só que ali tens bancada mesmo Não curto Eu sempre curti o B Porque foi raro dos jogos que eu joguei lá e perdi Não tem por ser jogado Juro, estou a falar bem, sei Era o último jogo que falou o primeiro de onde foi lá Sabes por acaso contra quem? Contra o Eiras O Cheinho marcou um gol no... O Cheinho marcou um gol no... O Cheinho marcou um gol no... Quem? O Cheinho de vóley Não faço por aí Não faço por aí Que essa gente... Foi-se por nós Iber Cup Onde é a boda? Por que você está correndo? Isto tabu é da cru. Isto é sem zoom. Não há zoom. Tu por acaso jogaste contra os chineses no passado? Não. Éramos para jogar, só que tínhamos que jogar com os chineses. E o Michel não aceitou. Ah, tínhamos que jogar com um da deles? É. Não, não nos aconteceu isso. Se calhar porque tínhamos lá. É isso. Não, não nos aconteceu. Não, não nos aconteceu. Sim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, tu sabes que o primeiro exemplo tem um baita assassino, é dos estrangeiros, mano. Eu acho que eles têm uma equipa só de estrangeiros. Acho que é a equipa baita deles, ok? Número 9, Teresa. Pude-me ver o franquece também, eu acho que o conheço, mano, é tão estranho. Ó, está lá o Nil também. Como é que o Viegas foi? Tem empresário? Quem? Da Nova Catarina. Que filhos? Boa Flávio. Anda, anda, está bem, está bem, anda. O Bruno Silva. E isso? Não sei, não sei, mas acho que não. Não foi para lá. Foi para lá, mas não sei se tem problema. Acho que o irmão dele é um empresário. Estava lá com o que era o Djalo, ok? A defesa dele. Acho que vai ser muito inteligente. Mas o irmão dele é bom empresário? Não, não é. Faço a ideia, Pires. Quando é a bola? Não, não é. Não, não. Isto já está a parecer um jogo que fica mal na bola. Não, não, não o conheço. O que é, pá? E o nosso, o Reis falou-me disso. Sabes quem é o Reis? Sim, o Reis. Sim. Mas eu já soube que o Real Massama vai jogar no sábado de manhã contra o Oeiras. Nós vamos jogar acho que é domingo, pá, eu gostava para ir falar. GOOOOOOOL! Quanto ao Oeiras? Quanto ao Oeiras? Quanto ao Oeiras? Quanto ao Oeiras? Tipo a equipe toda. Mas isto não me dava lá muito jeito que o jogo fosse no domingo. Eu vou ao Algarve da super tosse. Eu vou ao Algarve da super tosse. Eu vou ao Algarve da super tosse. Com o Algarve? É que? Às oito. Vou achar aqui. Supostamente tem mexido aqui no meio-dia. Uuuuuh! Não, não. Tem de ser, mano. Tem de ser. Não é às dez, Tomás. No começo é disso. O jogo supostamente. Uma cena que nunca nos vão apanhar a ver. O que é? O que é? E a Beckenbauer? Tio. 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 Eu pergunto-me se eu já... De certeza é que não fui eu gravar, mas... Se aquilo é ao nível de bateria, ok? Eu é que sou estupido e não sei. E é pá... Tio. 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 e o Ninto mais não liga a esse serviço que tens de clube? Sporting tão importante o Renan defendeu o penalti houve um penalti quem é que falhou? foi o Rodrigo eu não gosto do Renan eu também não gosto eu gosto do Rodrigo gosto das vulvas mas o Renan sabe o que faz o gajo? quer a Renan? eu gosto do Marques o ex-Maximino é um gol do Rodrigo que pelo dia fica nunca vou esquecer vou para o Porto ah é o dia a fim de um zero tempo é vai 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 o Salah mandou subir olha a bola para cima para cima está está estranho o que? é que foi tipo não pareceu vi esse vai que ia falhar só o gajo é que não viu que ia falhar não gosto do Rodrigo é que cara achas? virou o filtro está fuzido onde é que está ao 26? aqui é mesmo assim preto ou branco? o guarda-redes o guarda-redes ah está ali central não é igual a disso não é igual a doce não é igual a doce olha o vôlei do Salah bateu bem brincas bateu muito bem puta f*** ai é pá earthquake um tremor de terra aqui ah mas eu não senti é pá não querendo o ofender eu acho que ele é médio mas também faz uma perninha ao extremo se for preciso é como o Ruka também se for preciso jogar ao extremo é como o Alex se for preciso jogar à média é como o meu se for preciso jogar eu jogo no banco a ponta de lança 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 ai o Ruka falhou bravo bem Flávio neste jogo pode integrar para todos hã? a missa depois de ver deste jogo cometo até gravar todos mano esta porcaria deixa-se não dá com nada este pauzinho aqui para controla tenho de estar sempre a tirar a porcaria é f*** 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 s** Não veste nada, vó. Pode ser, estamos fodidos. Pois estamos. Vamos de cabeça. Ou és tu? Passa-se em casa. Ui, saiam a jogar. Essa recepção não é legal. Foda-se, vira, que aí não se vê nada. Puto, lá vai o Starwing. Não sei o que é que estou a gravar, não consigo ver. Fazias zoom, mano. Faz zoom. Eu não consigo, não consigo ver o que estou a fazer bem zoom. Num momento eu posso fazer zoom e estou a ver, tipo, nada. Estou a gravar a casa em águia. Eu depois gravo com a mão. Gravas com a mão. Sabes que a nossa equipa acho que ainda não percebe nada. Não, eu acho que ele só... Eu acho que ele só recebeu. Eu acho que ele não deu conta. O que é que foi? Acho que eles ainda não perceberam. Podem receber de entrar. Ah. Ui. Olha o Rodas a fazer isto. Sim, que se é para falar mal é agora. Não, tipo, é verdade. Ainda não. Comprim para falar mal o Rodas. Ainda não. Ainda não. Ainda não, assim... Ainda não. Não. Ainda não. Ainda não. Quando você está a Rodas? A carinha. Ahahahah. Bem, é verdade? A carinha. A carinha. A carinha. A carinha, a carinha. A carinha. Então agora descobriste o que é K-Wheels? Não, Hot Wheels. Quem pensava que K-Wheels era o que é carreceria? Tipo um pessoal que era, sei lá, a marca mesmo, tipo... Eu continuo pressurando os meus amigos. Que grande é buraco no meio para a gente. A dez, a dez! Louco! E aí, puta, é preciso passar aqui um lubrificante ou um óleo que isto aqui para virar. E aí, nem vi. Peço-me essa desculpa. Olha. Mais um pouco. Mais um pouco. Ah, vá lá. O salá não conseguiu bater muito fãs. Coitado. Vai ser marcado para o resto da sua vida. Está rindo aqui, puto. O bolo! Salá! Coitado, man... Será que o salá também tem voz grossa? Ai... Uuuui! Partimentos nas dunhas... Oh, isso... Não. Não. O 6 e o 10 não ficam aí em Portugal. Quer dizer, o 10 não sabe mais. Não dá pau. Foda-se. Menos uma bola, só para informar. Os nossos telespectadores. Isto não sei falar de Deus. Não, aquele gajo fala português. WTF? O que é que estás para aí a dizer, caralho? Olha, Fabinho. Vai aqui em cima. Ainda a bola. Fala ao pescado de ninguém. Vai, atrasado na jogada. Pois vai para o banco, Fabinho. Faz tudo o que tu quiseres. Pois vai, mano. O gajo tem uma causa no contrato e não pode subir muitos. Estou a brincar. Não sei. Mas se tiverem, é bem engraçado. Aiê puto, gravei esta parte tão má. Véni, tens de gravar melhor. Tens de estar a ver isto. Estou, 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 estou. Ai, o pai da vida. O pai do comente. Ei. Ei. Ai, amiga. O Fabinho foi cumprimentar o teu pai. Eu hoje vou pedir uma foto ao Fabinho. Eu não sou famosa e depois vou lembrar. O que vais a fazer? Por acaso já pensei nisso. Tipos de dois que eu conheço agora. Mano, eu acho que isso é grande ideia. Ó, Fabinho. Depois vender no Ebay. E vai no Bobby. Ai, ai. Ai, a pau. Então tipo… Fala-te com os dois amigos? Ó. Eu já tive gajo, eu já tive gajo, já tive gajo, já tive gajo… E depois vamos a sair, não é? Não é? Se eu disse airos vão confiar em mim. Não é muito difícil, vais ao Zerzé, e neste momento o Zerzé tem equipa toda, não é muito difícil. Sexual healing, sexual healing baby, that's good to me. Acho que ando a falar. Sinceramente. O Zerzé tem uma vida sem você. A Pink style é o Que é que você terminou. A grande grande prazo do Moha Medeça. A luta da... O que você está? Não vale o que você está. Eu disse que está bom. Não vale o que eu nunca comemos. Não vale o que eu estou. Sabes que eu numa hora já tive um livro em direto? Eu também já vi, não sei quando. Já vi e já conta. Ah não? Acho que foi no Secavenense. Mas foste tu que fizeste? Não, eu fui. Fez um pontapé na cara. Estava a sangrar, abriu-se o brote. Estava a sangrar, mas tipo fiquei assim no chão, tipo com a bola na barriga, assim. Grande burro. O Arius marcou livro em direto. Quando me levantei, tinha tipo a cara cheia de sangue e a luz cheia de sangue. E ele marcou. Estivamos a assistir, limparam-ter a cara. E tivemos de defender-as-free em direto. E defender? Defendemos. Foi com o Pelá ju a defender. O Pelá ju a defender, como? Ali u. O Pelá, ele fez tipo uma mancha estás a ver? Foi o meu Benção bem. E o Arco joga aí! Presta é que isso meu tomate só foi tipo assim. Mas todos viram tipo? Todos viram mano, foi claro. Os gajos do Elvas, o banco todo a correr atrás do fiscal bem, a reclamar, os pais do Elvas, e nós assim não se passa nada. Eu tenho a consciência, tranquilo, desculpa. Eu nem gosto de peruca. Porque eu vivi contigo e estava numa desculpa. Está bom, está bom, está bom. Não deixe para estrela. Será que eu gosto? Eu sou o Fabinho. Fabinho vai ver isto. Vai? Não. Então eu não pode ver se tu dizem que ele vai ser famoso. Ui, esse não está, esse não está, mano. Também acho foda-se, pal. O gajo me canseou, mas agora ouvi-se, velho. Isto é que é a dedicação. Estou a gravar e ao mesmo tempo está a me dar um pé. Eu não gravei isto. Eu não gravei isto. Eu não gravei isto. Já viste o podcast de Farrands? Quem? O podcast de Farrands. Farrands se cria um podcast? Não. O podcast de Farrands. A minha vez é esse mito. Era o que eu mais comia, mano. A minha vez é bem esse mito, mano. A minha vez é bem esse mito, mano. Que se comesse as vermelhas ias morrer. Eu não gravei. Essa não estava nada. Olha ali, caralho. Isto é o nosso teto. O que é? O nosso? Sim, é o nosso teto. Ai, isto está do balneário. Estúpido. Estúpido. Isto eu atiraste. Então não está lá nada. Oh, eu acho que se me atiraste, neste momento caí no jacuzzi. Tomás. Isto estivesse cheia que era? Ya. Não, não caís no jacuzzi. Eu venho de para comer isso. Tinhas-te caí mais para ali. Tinhas-te caí mais para ali. Não tinha nada. Já fiz a terapia. Ah, rapaz. Chuta. Está apertado, mete fora, amigo. Oh, Femin, eu começo a fazer zoom nisso. Faz zoom! Zoom! Isto é o momento em que o gajo vai buscar a bola, por isso eu posso estar a fazer zoom. A prova, mano. Vou morrer, rapaz. Ok, eu ainda estou morrendo. Olhe, bom dia. Amanhã vou acordar com o gajo. Oh, nunca acordei com o gajo. Nunca acordei com o gajo. Vou mandar isto a cair. Deixa-me ver se isto está no ar e se posso. Como é que ele está? Este gajo vai cumprimentar todos os pais, é assim? E depois todos os pais vão pedir um autógrafo. Olhe, o meu pai é falar mais com o Fabinho do que eu. Ai, meca! Chegou a esse puto. O meu pai é falar mais com o Fabinho do que eu, puto. Estou a gravar. Estou a gravar o Sabal, sem querer. Substituição por parte da equipa. Da equipa. Estou um jeito. Sai com o número. A placa será aí dentro. Senhor Carlos. Senhor Carlos. Senhor Carlos. Não te digas. Senhor Carlos. A placa, pá. Senhor Carlos. What's up? What's up? Igor está sem grau. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom. Motherfuckers going on. Mano, dá para ver melhor daqui do... Rodas? É sério? Tu és mais forte. E sei que no fim vais vencer. Ok, vou ajudar agora. Maurício já está a aquecer. Maurício. Anda Maurício a aquecer. Manda um sorriso. Ai, cá está todo vermelho. E não está aqui ninguém. Chama ao Fabinho. Filma à avenida. Oi! Não dá, a telha está a frente. Não dá. Chegou aqui... Não dá, não dá. O ex-Sintrance. Próximo... Nelson Smith. Nelson Smith. Próximo Nelson Smith. E de momento o Sintrance joga com menos um. Foda-se! Isto está a quanto? 4. Então, o Alex, um do Rodas. 1. Mais um. Isto é de vez em quando. Um do Pires. 3, já. Ui! Até com a perna eu vi. Fogo. Onde é que isto chegou? O predígio da cama. O que? Não. Não metido na Super TV. Foda-se. Certeza que não queres continuar no futebol, não. Descobriu o meu verdadeiro talento. Trabalhar para as portuguesas. Foda-se. 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 Meu rapá! Eu não interrovo. Vou ficar aqui. Foda-se. Foda-se. Descobriu para depois subir. Pois. Intervalta bem. Acho que não vai ser de 15 minutos. Foda-se. Vai ser. Ai as minhas costas. Eu só vou fazer três perfis disso. É um jogo de treino mas nós vamos ouvir a sério. Agora é parte de um livro. Faz zoom. Faz zoom! E aí vai. Foda-se. 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 E a baliza? É para não saber qual dobro vai bater. O gaj que está a preparar-te para bater. Não sei qual da W tubing vai ser. E o cafe faz bem. Tem um caixar em um caixar. Buem caixas. Ponte. 樹ese. Sempre para dificultar as coisas. E estou com o fundo nas pernas. Estou com dono nas costas. Estou-a ficar com o coadrado. E aí em Foto Studios, aí eu não sei. Acho que é isso. Engraçado. Diz lá isso em inglês agora. You are gay. You are unfulcarable. I need to beat you alone. Skrrrt! Zoom? Foda-se mais o zoom cara. Esse cara faz um zoom. Faz o mesmo até o máximo. É a bola aqui. Foda-se. Uff! Foi demasiado cedo. Deixa a minha mala cair, começa a estudar. Isso! Isso, isso! Puta a minha perna neste momento está na cena mais estranha de todas. Foda-se. Puto novo eu atroldiro. Foda-se. Vai para o ano, mas não curte. Foda-se. 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 Estava a esperar que já tivesse uma boa dúvida toda. Foda-se e o meu fio para estar cabou. Não, esse captamento foi muito estranho. Olha, se vocês já pensavam que quando éramos puto era bem difícil levantar a bola e agora é muito fácil. Mano, tu já pensaste que quando eras puto devias falhar qualquer passo que não acontecia, dificilmente era o gol, agora falhas um passo, é tipo quase o... Pronto, já foi a que foi a única. Não, para real isso até estava a fazer sentido. Quando era ponta da baseballida saiu o rasteiro, era na boa. Às vezes os adversários falhavam na bola. Agora vamos fazer zoom numa telha, não é? Não, agora vamos fazer zoom numa telha, não é? Levanta a câmara. Caraças, é preciso levantar um... Ei, apá! Filma a área, filma a área agora. Por favor, a bola é tudo. Faz um... Faz um contra-ataque, faz um contra-ataque. Não vejo a bola, sabe? Isso! Carvalho aí! Fist! Foda-se, te vi mil vezes estar a jogar futebol do que estar a gravar, tem que ver... Eu nunca disse isso, disse que não estou a falar. E a bala ainda? Só sei agora. Eu vou ser camaramento mesmo. Olha, o treinador da rede está a fazer as duvas, é porque está a causa do intervalo. Isso não dá para ver o tempo. Já passou a fazer um de 88 minutos. Parece que não tem tempo de compensação. Como é o jeito? O jogo já está 4-0, 3. 4-4 a chuva. Ganda bola, mano, tem que fazer, puto. Ponto, é apenas um cheiro fudido. Cross Chris. Agora chegou o David. A segunda parte chegou a calma. Depois o Edson. Hã? 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 Mas é bom. Muito bom, muito bom. Quando foi para André? Foi para Atletico. Portugal. Não foi para a equipa de Benjamín. No Atlético tem duas equipas de juniors. Não, tem duas equipas. Juniors e senhores. Não foi para a equipa de Benjamín. Como Atletico tem duas equipas de juniors? Puxei! Já não sei, caralho! Chocaram isso! Bem bom! Eu vi-o no Urban! Good life! Vi-o no Urban! É cada vez demais! Acho que disseste tudo, oh caralho! Gando ao porco! Eu não te prometo que ele estivesse no melhor estado! Pois, bom dia! Gando ao porco! Diz-me outra coisa que eu não saiba! Não estava muito sorridente, e isso? Epá, eu sou o único gajo que se for ao Urban não bebe! Eu também, eu não gosto de beber! Eia nos tomates! Tu gostas de beber, hein querido? Estás-te a rir porquê? Disseste bíperão? Não, tipo sei lá, não é uma célula! Não é um ovo e meu! Por acaso não é! Tipo, não costumo de beber também! Oh Rinho! Nossa equipe para onde passar era pior que a valsa! A beber, claramente! Não, não! É beber a... Não devido, mano! Era pior! E se ficar aí algum tempo para eu ver o que existe a história? É? Não, não! Não! E se achas tu? Não, agora não vou dizer! Até ao Missa, puto! Ah! Oh! Simão! Mas estes! Simão! Rosa! Tá ganhando-se o Simão! Não fosas! São os meninos de Cascais, caralho! Desculpa lá! Tu se naquele dia que tu vim em Cintra tivesses vista a bolsa do Martim... O quê? Naquele dia que tu vim em Cintra, lembras-te? Sim! Para que é que eu ia ver a bolsa do Martim? Já desconfias o que está lá lá? Sim! Não, um gajo com uma bolsa a chunga vai ter o quê? Água! Foda-se! Foda-se! Mas tipo, faziam licentos de treino? Já! Isso é que é bacana, puto! Vamos, vamos, vamos! Isso é a parte engraçada! Tipo Agostinho e Lima! Mas isso era no primeiro tempo, não é? É! Já afimavam com essa idade? Hum! Puto Agostinho, foi uma 10, 12, 15, 14... Antônio este cara estava lá quase! Hum? Já? Que é o meu cuspinho? Era uma grande jovem promessa! Não era? Era! Lembro-te quando era branco? Sim, foda-se! Tchau! Ah! Pô caralho, pá! Filmaste-se bem? Filmei! Olha, segundo gol marcamos bolas paradas! Não foi? A bola está a andar, senhor árbitro! Ah! Agora viu! Cabral! Acho foi! O Saddam estava a pensar que era penalti! Ah, meu menino! Está-me a doer as costas! Veja lá se não quer marcar isto! Não quer acabar o primeiro tempo! A grita da grita da hora! Na hora! Não, acho assim é... Os velhos! Os pais! As mães! Pum! Come on, Ben! Foda-se! Foda-se! Roda um bocado! Só está um bocado! O Saddam estava no Egito e tu estavas na Antártida! Rodas de regresso! A equipa! Já se encontra no banco! Ganon! 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 Acabou esta merda! Caralho! Fum! Por amor de Deus! Tinha uma masculita assim! Estou a gravar! Foste o que te ofereço para gravar com o mal! Depois eu meto as películas logo agora! Perfeito! Olha já! Agora eu me estive para o campo! Andamos a correr atrás dentro de qualquer coisa! Para aquelas publicidades! Sim! Havia uma publicidade bem estúpida! O camaramento me até fazia terrível! Caralho! Caralho! Fum! Estão a passar as tragunias? Chega! Mano! Não estou a foda! Vocês estão a me avisarem! Caralho! Estão a me avisarem! Está na hora! Está! Não dá a bola! Não dá a bola! Não dá a bola! Foda-se mais o bote! Aquele bote! É! Sem troca! Para caralho! Boa! Offside! Este gajo é tudo offside! Também Alex! Não! Estou desrespeitando o Salah! Sim! Há limites! Olha o Salah! Eu acho que o Salah não sabe falar nada bem em inglês! Bom dia! Vem! 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 Dvítoros! Dvítoros! Cross! Muito bem jogado, meu amigo! Fazemos um festa ou não? Feliz no ano! É o primeiro caralho, cara. Vês? Vês? Mas eu fui fazer-se boas vezes, não te preocupes. Não, para. Não, para. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mano, preciso de me meter em pé. Vou ficar com foda-te. Mete em pé aqui. Põe em pé em cima da foda-feira. Foda-se. 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 Estou acabando com a comida moro, caralho. É que eu sou de pensar que as minhas perninhas têm de voltar para ali. Puto, sou de pensar que aquela descida vai escorrer para caralho. Nem sei qual é a mais... Como é que se diz? Índrome, não é? Índrome. 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 Qual é mais Índrome? Não sei, puto. É Índrome. Índrome. Não foi mais fácil subir ali? Puto, faço a ideia. Bate. Índrome. 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 Deviam ter feito tipo umas casas, mano. Ó, quando era puto o meu objetivo era mandar as bolas assim. Sabias? Puto não era. O meu era. Mandar a bola mais alto possível. Não, o meu era bater o mais alto possível. Sim, também foi hoje. Sim, também já foi. Aita. Mas antes era tipo mesmo mandar a grande apanada. Ó, agora põe. Ele tem força. Ele bate, põe. Vais descobrir agora. Pá, agora foi um bom passo. Pá, esse sintético está uma merda. Não estou gostando. Paraguê. Já agora para ir ao Presidente. Pois está. Pois está. Não era muito, mas estava. Só lá. Estás a dormir, só lá. Olha, aproveito o vídeo e pedo ao Presidente a bancada e para regalho o canto. Já que estás com tanta merda. Sim, uma bancada não era malvençado todo. Mas a bancada eu venho de querer. Eu daqui, eu na segunda parte, arranjo uma coisa que eu quero. O que é que tu queres agora? Eu quero um tipo... Chegaste para a final, é muito estranho. Em balão. No outro dia alguém me fez isso, mano. Foi no treino, já. O quê? Mas não te lembras? No treino que eu e tu falámos que era atraso. Hum? Sim, houve. Vês? Houve uma cena no treino que alguém atrasou e o gajo agarrou de novo. Quem é que agarrou? Não me lembro se foi o primeiro. Eu acho que foi o primeiro. Bom, obrigado. Obrigado. Bem, só lá! Os pés! Que roda! Bem, vale! O quê? Só vocês é que podes usar os pés. Mas sério. Ah, sim? Ok. Vamos com a mão aqui, mano. Olha! Apareceu um gerro! O que está-me a deu o ralho de uma forma? Olha que eu confundo. Eu sou muito esperto. Olha aquele peça mais rei. Oh Tarat. E é o Tarat. Mariquinha. E o Tarat também foi o homem do jogo. Eu nem queria acreditar com ele. Eu nem queria acreditar com ele. O gajinho é um Deus. Quem? Tarat. Se não fosse o Bruno Lasmar que os jogadores ali não ficam. Não é até essa hipótese. Ah. João Félix. Tarat. Tiago Dantas. Florentino. Florentino. Joto. Fabinho. Fabinho. João Ferreira. Nuno Tavares. Pedro Álvaro. O gajinho. Oh. Mister. Mister. Está na hora. Timo. Estou a rascar nas costas. Foda-se. Parece um idoso aqui. Grão de mais. Então o gajinho não mete barreira dali. Mano. Vocês metiam quantos um? Eu meti. Tis quantos um? Tis. Também um. Mas também faz sentido não pôr. Tens um. Mete um. Fávio. Mete um. Fávio. Para o primeiro pau estás a meter todos em jogo. Foda-se. Qual é a puta da diferença entre o fofo e o gajo da barreira? O gajo da barreira está na linha da defesa. A linha da defesa que está na linha do gajo da barreira. Tu é que andas outra vez. Hã? Que coisa se faz agora? Não vai fazer. Ai a puta. Já está na hora de acabar isto. Olha esta hora para o relógio. Ai a puta. Quem? A pessoa que era hora. Emocionado. Mostra este sorrisozinho. Oh Rodrigo. Mostra este sorriso. Logo à noite na conta do Iça já vai meter. Já. Gol. Contra a luz estranja. Mano. O Newton fazia leve. Ganhávamos um jogo tipo 6-0. Dizia que os gols eram todos 2. Ganhámos 4-2. Ganhámos 4-2 não. Ganhámos 6-2. Marquei tipo 4 gols. Essa finta é óbvio mano. Oh Rinho. Ih eita uma coisa. Esqueci. Eita o bala muu. O Cláudio. Uma vez fomos ao Cochete. Ganhámos 7-1. Cláudio meteu o primeiro conceito de 12. Como é que vocês foram ao Cochete? Éramos iniciados. Por lá o que é? É brincável. Ganhámos 7-1. 2003. Ganhámos 7-1. Cláudio meteu no Iça. Grande vitória sobre o Sporting. E feliz pelos 7 gols. Mas depois estava toda a gente a perguntar assim. Então o quê? Perderam 8-7. Já. Eu não tinha esperito de vitória. Desámos mais legais do Real por causa disso. E chegámos agora ao fim do primeiro tempo. Isso é o campo das carreirinhas. Acabámos de chegar ao fim do primeiro tempo. O que? O que? O que? O que? O que eu tenho foi?